Tragédia. Há tempos atrás, tinha uma minha vizinha que me dava um casaco militar e me disse que não, vocês que estão aqui no campo, isso é roupa militar, é que aguenta mais pelos trabalhos que vocês fazem. O crime terá sido cometido por três supostos agentes da polícia na esquadra do bairro do Uqua. Não tinham pena de mim, fizeram o que eles queriam fazer, fizeram, tiveram relações comigo, me violaram. No dia 21 de dezembro, o marido de Joana, que chamaremos de Simão, decidiu usar a roupa ofertada pela vizinha. Eu assim, a passar, um carro me interpela, um carro civil, um Starlet, uma Starlet de alinhamento rígido, me interpela. Eu até pensei que estava só de passagem, o homem da SIC desce do carro e me chama, me agarrou no casaco, o senhor é militar, e se não, não sou militar. Então, por que o senhor está indo com este casaco militar? Vamos acompanhar, acompanhar, subir sem refilar, sem nada, subir no carro. Ao aperceber-se da detenção do marido, Joana foi até a esquadra para obter mais informações. Quando eu cheguei lá, eu esperava ser ouvida, eu e o meu marido, para ver se resolvemos esse problema, porque ele foi detido por causa de um casaco militar. Segundo conta a jovem, no primeiro contato, os agentes teriam pedido 30 mil kwanzas para soltar Simão. Eles estavam a pedir 30 mil kwanza. Então, um deles disse, como você está muito rigorosa, então você tem que entrar aqui nesse quarto. Me empurraram dentro do quarto, e no quarto tinha lá armas, e ele próprio também estava armado, estava com uma pistola na mão, e me meteu no colchão, e me apertou na boca, começou a me apertar, e me apontou a arma na cabeça e disse, se você não fizer isso, o caso do teu marido é muito grave. Ele pode ficar por muito tempo na pressão, pode ficar por muito tempo na cadeia, que são 25 anos. Então, se você não quer que isso aconteça, tens que ter relações sexuais comigo, porque eu gostei muito de ti, você é bonita. Após negar, envolver-se com os agentes, Joana pediu que lhe deixassem voltar para casa. Mas eu disse, senhor, eu não posso fazer isso, do jeito que eu já te disse lá fora, de tudo que eu te falei é verdade, Eu estou grávida, estou concebida, estou com cinco meses de gravidez, e há tempos atrás eu estava no hospital, no hospital provincial Lubengo, fiquei internada lá há cinco dias. Por isso, eu vos peço, por favor, tenham piedade, tenham pena de nós. Os agentes teriam recusado soltar a jovem. Eu a chorar, eu a tremer, mas eles não queriam saber, não tinham pena de mim, fizeram o que eles queriam fazer, fizeram, tiveram relações comigo, me violaram, estavam sempre a entrar, sair. Só entrei lá quando eram 13 horas, só me largaram quando eram 18 horas. Por volta das 18 horas, o casal foi levado até a sua residência, no carro da patrulha. Eu e o meu marido nos levaram até no bairro. Quando chegamos lá no bairro, eles disseram que temos que pagar o dinheiro da gasolina, da mota. Nos levaram numa mota de três rodas. Então, eu já tinha feito todos os possíveis de emprestar oito mil kwanzas, e nos oito mil kwanzas, tínhamos que tirar lá cinco mil kwanzas que lhes pagamos. E só assim eles nos deixaram à vontade, nos deixaram livre. Ao se aperceber do que teria ocorrido com a mulher, Simão fez queixa no comando provincial do Bengo. Não, me senti mesmo muito mal, que até agora mesmo, assim que estou a falar, estou a sentir, parece que tem algo a me picar dentro do coração. Se bem que eu já sou mesmo assim magro, mas não estou a conseguir dormir, mesmo ela também não está conseguindo dormir, não estamos conseguindo nos alimentar em condições, porque não há apetite, fome temos, mas não temos apetite de comer pelo que está a se passar. Quando nós fomos meter a queixa lá na Esquadra do Dande, então nos deram uma guia, que é essa guia, e fomos para o hospital. Eu vou mostrar. Sim. Fomos para o hospital, fiz alguns exames, se expliquei do jeito que eu estou a me sentir, mas a doutora disse que não, você tem que fazer de pirônica para acalmar as dores, mas eu estou sempre a tomar, mas as dores não estão a passar, estou a ver que as dores não estão a passar. A família pede ajuda para esclarecer o caso. É uma dor. É um cabal que os homens vestidos de polícia acabaram de oferecer à nossa família. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional no Bengo, os suspeitos já estão detidos, e decorre agora um processo para averiguar em que condições o facto teria ocorrido. Ai meu Deus, meu Deus, há com cada situação em Angola, acontece com cada situação, que até o diabo assusta. Até o diabo assusta. O próprio diabo está a duvidar do que está a acontecer em Angola. Agentes da polícia, que deviam proteger o cidadão, são eles tidos como os malfeitores, os que maltratam o cidadão, os que ainda estão a abusar sexualmente. Uma mulher grávida de cinco meses, uma mulher que foi lá pedir socorro, uma mulher que foi lá saber do caso do marido. Se se provar, atenção, se se provar que estes agentes, estes três agentes, terão violados, ou terão abusado sexualmente, esta cidadã grávida de cinco meses, isto é muito grave. Isto é muito grave. Eu só posso dizer que nós perdemos o norte. Nós batemos no fundo. Tão fundo que é difícil conseguimos compreender o caráter de um agente da polícia. É verdade. Não são todos. Não são todos. Mas são muitos os polícias que vão cometendo erros, craços. São muitos os polícias com condutas desviantes que fazem acreditar que não basta o treinamento que estes cidadãos têm. Ou que estes agentes da polícia têm. Não é normal. Não é normal. Então a cidadã que vai lá pedir socorro, que vai lá saber como é que está o meu marido, Por que é que prenderam o meu marido? Porque prenderam o marido por ter usado uma farda que é exclusiva da polícia. Até aí tudo certo. Mas isso dá direito primeiro a pedir dinheiro 30 mil quantas à senhora para soltarem o marido? Segundo, dá direito a abusar sexualmente a senhora? Nós assim não vamos longe. Não, assim não vamos. A Polícia Nacional na província do Bento já reagiu. É o que vamos ver agora. A delegação do Ministério do Interior no Bento tomou conhecimento com bastante preocupação de uma notícia divulgada através dos órgãos de comunicação social e redes sociais cujo teor versa sobre três agentes da Polícia Nacional na comuna do Uqua que estão a ser acusados de terem violado sexualmente uma mulher grávida por esta não dispor de 30 mil guanzas para libertar o seu marido detido pelos agentes em causa. diante deste facto a delegação do Ministério do Interior vem por este meio esclarecer o seguinte presume-se que o facto terá ocorrido no dia 21 de dezembro de 2023 sendo a suposta ofendida apresentado queixa-crime no dia 23 de dezembro do ano em curso na secção municipal de investigação criminal do DAND dois dias depois de presumivelmente ter ocorrido o caso. Face à gravidade do assunto o Serviço de Investigação Criminal em coordenação com a Polícia Nacional realizaram diligências que culminou com a detenção dos presumíveis infratores que foram presentes ao Ministério Público para os procedimentos legais tendo sido aberto o competente processo do crime que ocorre a seus trâmites na PGR junto do SICBENG. Está em curso paralelamente procedimentos disciplinares para se apurar a vericidade dos factos na direção provincial de inspeção do comando da Polícia Nacional do BEMG e caso se comprova o envolvimento destes na prática do referido crime serão unidos disciplinarmente de acordo com o regulamento disciplinado da Polícia Nacional. O Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Besteiro do Interior coloca-se à disposição dos órgãos de comunicação social e demais interessados para mais esclarecimentos sobre o assunto. Os indivíduos estão detidos e começa agora a investigação. É difícil provar isso, é difícil. Mas é fácil se tiver vontade. a cidadã foi abusada sexualmente por três elementos como ela disse obviamente os exames laboratoriais os exames laboratoriais quer do laboratório de criminalística quer do hospital onde a cidadã foi encaminhada a fazer alguns exames devem provar se houve ou não abuso sexual. Isto é possível, é da praxe, é possível. e se se provar que estes três indivíduos a esta altura os três indivíduos devem estar a ver televisão, devem estar a ver o programa porta-voz de todos os angolanos lá na cadeia na cela a falar e a tentarem ver se onde é que nós chegamos com esta informação se for o facto melhor que confessem porque se se provar por via das investigações de que o facto ocorreu estandãos têm de ser disciplinarmente suspendidos ao nível da Polícia Nacional e criminalmente responsabilizados. É assim que deve funcionar. não se deve tapar o sol com a peneira não se deve poupar aquelas pessoas com condutas desviantes com condutas que nada abonam a nossa sociedade. E o marido da senhora coitado o marido da senhora já começa a sentir os efeitos psicológicos desta ação depois de primeiro ter sido detido por usar uma farda exclusiva da Polícia que até foi uma oferta que ela não sabia e depois de ter percebido que a esposa que foi para lá para tentar resolver o problema dele foi abusada sexualmente. Vamos ver o que diz o psicólogo clínico Inocenso da Costa sobre esta matéria. Normalmente os indivíduos que têm este tipo de comportamento costumam utilizar duas armas. A arma da persuasão da persuasão mediante claramente chantagem psicológica e também a arma da força que é forçar a que esta vítima ceda. Mas aqui há indícios e sinais de que houve aqui o instrumento principal gatilho foi a manipulação psicológica. Primeiro é que só o facto de ser uma agressão psicológica uma agressão sexual ela acaba por impactar na reputação acaba por impactar na autoestima e acaba por impactar negativamente até na reputação familiar. Quando somos abusados principalmente no espaço em que deveríamos nos sentir seguros acaba por ser um preditor preocupante mas relativamente a esta senhora ela precisa ser acompanhada do ponto de vista psicológico. Temos uma sociedade que costuma rotular pela negativa aquelas que são vítimas deste tipo de ações quando deveria a sociedade ser a âncora o apoio das pessoas que são sujeitas a este tipo de comportamento que não derivou delas na verdade são vítimas e portanto mais do que trabalhar também com a senhora há toda uma necessidade de se levantar uma avaliação psicológica para com o abusador porque não se explica como o indivíduo cuja missão é proteger proceda tal como procedeu e há aqui indicadores claramente de um declínio de saúde mental a que nos pode remeter claramente a uma parafilia que são impulsos sexuais anormais na medida em que estamos diante de um indivíduo que estabelece como parceiro sexual uma pessoa vulnerável que foi a ocorrer a fim de ver resolvida a situação do seu parceiro quando acaba por ser vítima desta ação é ao todo preocupante dizer que mais de 60% dos crimes sexuais segundo a literatura sustentam que são influenciados por condutopatias quando falamos em condutopatia estamos a falar em condutas psicopatológicas que normalmente influem a que os indivíduos procedam através de impulsos sexuais deslocados ou através daquilo a que caracterizamos aqui como sendo parafilia é doença é doença é doença e agora a pergunta seria mas vale ser chamado de um polícia valente guerreiro protetor ou polícia angombiri porque a pergunta é assim vamos longe com polícia angombiri não não vamos não vamos o caso que lhe daremos a ver agora é bastante revoltante outro caso revoltante uma cidadã de 30 anos de idade foi espancada e morta pelo próprio marido esta barbaridade aconteceu ao olhar atento dos filhos do casal o caso vem do zango 4 e vamos ver agora um dia reservado para o convívio familiar ficou marcado por um crime bárbaro ele é grande ciumento grande ciumento mesmo mas aquele ciumento de bandido então ele estava chamando a mulher vem cá Janine vem cá Janine olha o telefone está chamando a tua família está ligada afinal a família não estava ligada afinal a família não estava ligada foi na madrugada desta terça-feira que a vítima também conhecida por Eugênio André terá sido abusada e morta supostamente pelo marido só estava lhe chamando para lhe matar a lâmpada do quarto eu dormi já estava apagada já estava apagada ele apaga assim que entra com a minha filha ela arrancou já daqui ela acende a lâmpada assim que ele puxa no quarto só escutei lhe bateu na parede já não gritou mais já não gritou mais mas depois ultimamente só escutei tia Eva me leva no hospital prepara minha roupa aí acabou a vida da minha filha aí acabou aí acabou aí acabou dona Eva diz que ficou em casa da filha por três dias e foi o suficiente para perceber os maus tratos em casa do casal mas não teve tempo para salvar a filha semana passada fui a parar no banco de urgência de urgência esse pé aqui é para eu e torce mês de janeiro esse ano mesmo então é assim que eu fui lá no hospital fiquei só dormindo uma noite assim que eu dormi uma noite a doutora disse o terminal dela da tua filha deu o terminal dela ela me encontrou então a doutora disse ela não tem muita dificuldade o pé já se tirou todos os exames então ela pode ir para casa eu pensei que ela vai me levar na minha casa no capalanga eu não contei que ela vai me trazer aqui é assim que ela me trouxe aqui mas só desde quarta-feira que eu estou aqui ai mana aquele pangado o que? aquele pangado o que? não tem respeito nem nada nem nada o coração estava me doendo se eu tivesse a andar se eu tivesse a andar eu já podia já podia arrancar aqui dizem os vizinhos que as cenas de agressões entre o casal que há oito meses vive na zona era constante ela até tinha medo de comprar até mecha porque aquela mecha partia no corpo dela ela até tinha medo de comprar uma vassoura de pau porque aquela vassoura de pau partia no corpo dela e eu sempre lhe dizia se não dá para manter com este senhor e deixa eram brigas em cima de brigas era todos os dias todos os dias o jovem batia 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 a senhora Eugênia de 30 anos de idade foi morta na sua residência diante dos filhos menores de nove e seis anos de idade não conheço nunca ouvi a lado nenhum são esses maridos sapanas barracas por ali eu só ouvi dizer que a Geni tem marido então não sei falar não, nunca vi nunca vi saber porque ela nunca me disse nada como é que a mamãe vai andar de rua em rua para procurar a filha que tem marido a filha que tem que procurar a mamãe é seu fulano vem ficar com com fulano mamã tem que conhecer nunca se quer aparecer para falar comigo então não tinha como só hoje para viver a minha filha deitada tem dois filhos com ele não esses dois filhos de um outro senhor são pequeninos e a mãe aconselhou ela nunca foi à polícia ela nunca foi à polícia porque ele tinha medo quando ela outro dia ela dizia que queria fugir para ver se ela podia se descartar com este homem mas ela tinha medo de ir de fugir porque às vezes ele podia ir e matar a própria mãe o suspeito está foragido mais uma mulher morre vítima de violência doméstica triste situação e este indivíduo que está foragido que só teve coragem de tirar a vida da própria mulher não teve coragem de se apresentar às autoridades e dizer assim sim eu matei e vou cumprir não teve essa coragem fugiu fugiu porque se você tem tanta coragem de tirar a vida da própria mulher tem de ter coragem de enfrentar mas vai ser apanhado vai ser apanhado olha aquele indivíduo que matou o inquilino aí no bairro popular já não foi apanhado lá no Ambo em Benguela onde ele tentou fugir é que não há escapatória comete um crime fuja mas vai ser apanhado vai ser apanhado esconda-se onde quiser lá lá mas vai ser apanhado e nós vamos contar a sua história aqui quando for apanhado e nós vamos mostrar o teu rosto quando for condenado não adianta não está a dar o relacionamento conversam dialoguem se ainda com diálogo não der separem-se é melhor separar-se do que cometer um crime indiundo eu fico admirado como é que a sociedade angolana as pessoas o caráter dos angolanos está a ser um caráter violento o caráter só de violência e o que é que acontece com as mulheres que estão volta e meia a levar uma surra do marido e ainda assim guardam guardam a informação não querem queixar não querem denunciar porque tem medo de represália porque tem medo de perder o lar atenção é mais por aí tem medo de perder o lar ela mesma diz eu tenho quatro filhos eu se for denunciar o pai dos meus filhos que todos os dias me bate quem vai sustentar os meus filhos é esta pergunta não olhe por aí olhe pelo bem-viva é que estas surras constantes que você vai levando chega sempre o dia em que ele tira a tua vida ou você tira a vida dele por retaliação por defesa então denuncie qualquer ato de violência denuncie aliás aos vizinhos que estão aí também os vizinhos não podem só estar na fofoca do que é que o vizinho comeu o que é que o vizinho não comeu ou de quem entrou na casa do vizinho os vizinhos devem denunciar esses aspectos de violência doméstica aliás porque a violência doméstica é um crime semi-público os vizinhos podem denunciar qualquer um pode denunciar ao contrário disso não vamos longe vamos fazer assim é um curtíssimo intervalo e nós já regressamos nesta natal vamos celebrar o verdadeiro espírito da época com amor e carinho daqueles que mais amamos vamos transformar cada abraço cada sorriso em um momento inesquecível porque o natal é tempo de partilha e de criar memórias que aquecem os nossos corações a Angomart está aqui para garantir que nada falta à mesa das famílias angolanas a Angomart somos família são 30 anos a levar o país mais longe a expandir horizontes a dar novos rumos à economia e a produzir riqueza três décadas de contributo para o crescimento da indústria semeando apoio e colhendo abundância alicerçados na solidez e no rigor com que se constrói uma sociedade mais desenvolvida e famílias mais prósperas e felizes são 30 anos a construir relações sólidas com o nosso banco Caixa Angola um banco local uma rede global é hora de dar um upgrade na sua garagem na Daimic nós cuidamos de tudo o retoma Daimic garanta a melhor oferta para a sua viatura venha já a Daimic e veja como é fácil trocar a sua viatura por um carro novo com a melhor avaliação do mercado visite as nossas concessionárias ou aceda a Daimic.com Estou tão feliz terei o poder em minhas mãos apresentamos Saba Power detergente o super poder de limpeza remove manchas difíceis com facilidade deixa as suas roupas frescas e brilhantes detergente Saba Power duro com a sujidade suave com a pele Primeiro desejo a todos nossos clientes e amigos um feliz natal e um próspero ano novo Olá eu sou o Nascimento Batalha faço parte desta grande linda família que é a Peipei o gosto é de desejar a todos os angolanos um feliz natal e um próspero ano novo Peipei está na moda toda a Angola usa Sexta-feira Especial Informação Um ano sem o Rei Nos ha dado a todos uma grande emoção e temos que recordar por isso uma emoção eterna Vamos recordar a carreira de Edson Arendes do Nascimento Pelé tricampeão do mundo pelo Brasil e considerado o maior futbolista da história Caminhou Pelé Apontou Lembramos como o Brasil e o mundo despediram-se do Rei falecido a 29 de dezembro de 2022 E ainda o legado de Pelé para as gerações atuais e futuras Especial Informação Sexta-feira às fim de uma horas TV Zimbo Juntos fazemos história Dia 31 de dezembro Especial fim de ano Show ao vivo de Iola Smedo A diva da nossa música junta-se aos rostos da Zimbo e comanda a festa até a virada do ano Andei pensando em nós dois Há uma semana Uma semana a mão Deixe-se regular no distente Não precisa de ser presidente Um espetáculo com tudo preparado para que entres no ano novo com o pé direito Iola Smedo no Especial fim de ano Dia 31 de dezembro às 22h30 o ano novo Enesim It's like the air I breathe baby No this just my Muito bem, estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, angolanos de Cabinda, Alcunene e de Bengala ao Luau. Outra vez, boa noite. Falta poucos dias para que o ano de 2023 diga adeus. Poucos dias. Vamos entrar numa nova etapa, num novo ciclo que nós esperamos que tenhamos consciência do que estamos a fazer. Esperamos não dar mais notícias de marido que mata a própria mulher ou de três agentes da polícia que abusam sexualmente a cidadã que foi lá, foi lá pedir algum esclarecimento da detenção do seu marido. Não, mas assim não vamos longe, se continuamos assim não vamos longe. Agora sim, vamos contar uma história que merece a vossa atenção, a vossa e nossa atenção. Tem sido comum assistirmos casos de casais que decidem terminar o relacionamento prematuramente. Hoje trouxemos o caso de um casal que está a celebrar 50 anos de matrimónio. Atenção, 50 anos de matrimónio. Um verdadeiro exemplo para todos nós. Quem nos conta esta história é Maria Pedro. E vamos ver agora. Vamos a comemorar agora as bodas de ouro, ou seja, 50 anos de união, de companheirismo e de parceria. Mas afinal, qual é o segredo deste duradouro matrimónio? Muita paciência e muita boa disposição. Virgílio Senalto e Cervellina Senalto conheceram-se em Portugal, no internato escolar. O primeiro contacto não foi amor à primeira vista. Não uma primeira vista, mas tinha umas botas. Quer dizer, engraçado com as botas, que trazia. As botas, as Beatles. As Beatles, na altura as Beatles. Elogiaste? Não, só alguém, mas... Como era alto, eu sou pequenininha, baixinha, gozava comigo. Como está a temperatura aí embaixo. Mas vamos casar com uma mulher mais baixa do que eu. Foi mais baixa. O casal começou a namorar e decidiu dar um passo importante no relacionamento. Casaram e foram viver na Romênia por um tempo. Enquanto isso, o casal continuou a sua formação, Cervellina. E a convivência, você não sabe quanto tempo você tem. Dar, como eu já disse, espaço daqui até ali. A partir dali, a gente começa a conversar. Cervellina diz que a mulher tem um papel importante dentro do relacionamento. Mas também não se mencionam, são escravas, não. Plano de igualdade, taco a taco. Tudo para o bem comum, da família, dos filhos, dos amigos. Entreguem os seus relacionamentos nas mãos de Deus. Mas essa semana eu tive prova disso, que ele é que comanda. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. E se a gente pedir, ele atende. Virgílio diz que nunca levantou a mão a sua esposa durante estes 52 anos de convivência. Tenho dificuldade em ficar chateado. Nunca, nunca chegou a levantar a mão. Nada, nada. Apelou aos maridos que cuidem e valorizem as suas parceiras. Respeitar a mulher, tratar a pessoa de igual para igual, com muita alegria no coração, quer dizer. Um dos problemas que muitos relacionamentos estão a terminar é por causa dos bens materiais. Filha do ministro, filho do ministro e do deputado, querem o dinheiro. Mas quando formos embora tudo, vamos deixar, não levamos nada. Fica o apelo aos casais. Amor em primeiro lugar. E depois compreender o outro. E ter muita paciência. E para celebrar esta linda data, o casal decidiu juntar os seus familiares e amigos em sua casa. Para juntos festejarem e recordar aquilo que foi e sempre será a data mais importante de suas vidas. Diante dos seus filhos, amigos e não só, o pastor fez uma oração. Abençoou o casal e trocaram as alianças para renovar os votos de casamento. Houve o corte de bolo. O brinde. E claro, a dança. E a festa continuou. Dançamos e nos divertimos muito. Afinal, 50 anos de união, muito brincadeira. Um casamento não é fácil. É doação. Eles doaram, receita absoluta, porque tem altos e baixos. Mas eu ainda me recordo de muitas dificuldades que começaram a passar a passar a 10. Não desistiram do outro. E é um exemplo para nós. Chegar também aos 50 anos de casar. Eu, se quiser, não acredito que não. Não acredito que não. Por quê? Porque, neste momento, já não penso nessa forma. O casal... É, grande exemplo para todos nós. E há quem pensa ainda que não é possível. É. 50 anos de casados. Bodas de ouro. Agora, você acha que neste relacionamento não teve problema? Que eles não discutiram? Então, houve tudo isso, mas houve compreensão, houve diálogo acima de tudo. Houve tudo isso que permitiu que eles, até hoje, conseguissem estar aí. Ou seja, os casais de agora, como nós dissemos, dos anos 2000, é uma pequena discussão. Estou na casa da mãe. Uma pequena discussão. Já não quero mais. Casaram-se a um ano, no segundo ano, já não estão casados. Não. Olha para isto. Olha para este exemplo. Um exemplo de que é possível. Faca, faca, só mesmo. Quantos casais nós retratámos aqui que marido matou mulher, mulher matou marido. Quantos. Inúmeros. Incontáveis. Mas olhem para esta história. História linda. Parabéns. Parabéns a estes dois grandes exemplos desta nação. Obviamente, no interior do nosso país, desta linda terra, há muitos outros casais que estão juntos há anos também. E a eles também eu quero desejar nossas felicitações. Muito obrigado por mostrarem que é possível existir casais exemplares. Intervalo. Para uma nova mãe, há momentos de orgulho, alegria e dúvida. Sim, dúvida. Ele dormiu o suficiente? Será que ela tem tudo o que necessita? Será que ela tem toda a nutrição que merece? Cada tigela de ser elacro para os pequenos contém tudo o que seu booknote necessita para crescer. Menos uma coisa com que me preocupar. Será que ela tem toda a nutrição que merece ser elacro para os pequenos contínuos? Está tudo bem, mamãe. Está tudo bem, mamãe. É Natal, há quem veja mal. O Pai Natal não vê bem e as renas também. Ganharam presentes, há preços contentes. Já ninguém vê mal. Oh, oh, oh. O curso é igual. É Natal, é Natal no centro álbico. Neste Natal, não veja mal. Receba grátis uma armação na compra de lentes anti-reflex. Consulte condições em loja. Centro óptico. Você nunca viu nada assim. Ai meu Deus, onde foi que eu coloquei? Então Sheila, está tudo bem? Não encontra a minha carteira, preciso pagar o almoço. Viu? Não fique teimosa. Dinheiro é na carteira digital. E por falar em carteira digital, PaiPay tem tudo para você resolver a sua vida financeira direito de telefone. É segura, dá para enviar dinheiro, pagar estabelecimentos comerciais através do código QR, como este que está aqui, pagar serviços nacionais e internacionais. E não só, quem tem PaiPay também pode levantar e depositar dinheiro em um agente autorizado em qualquer parte de Angola. Baixe o aplicativo e crie a sua conta. PaiPay, está na moda, toda Angola usa. Existimos há mais de uma década como instituição de referência em Angola. Estamos comprometidos com o lazer e bem-estar de todos aqueles que, através da prática cultural e desportiva, buscam conforto, comodidade e bem-estar. Respondemos as questões nas plataformas digitais do site da Tempo e Hora. Temos um parte de estacionamento com a capacidade de 160 viaturas. Embora o centro cultural tenha sido construído com fundos dos funcionários do Grupo Sonangol e tendo a Sonangol como sócia benemérica, estamos abertos ao público em geral. Dispomos de igual modo de espaços para eventos. Temos um ginásio comprometido com a saúde e o bem-estar dos nossos sócios e utentes. Inscreva os seus filhos nos nossos escalões de formação e ao futuro. O meu trabalho no hospital é muito intenso. É difícil desligar-me dos meus pacientes, mas adoro chegar ao fim do dia e ligar-me à animação dos meus filhos. Este Natal, desligue-se de tudo e ligue-se a Zapfibra. Aproveite a internet de última geração com velocidades ainda mais rápidas e tráfego ilimitado em todos os pacotes. Feliz Natal. Zapfibra. Mexe com a família. Dia 31 de dezembro, especial fim de ano. Show ao vivo de Iola Smedo. A diva da nossa música junta-se aos rostos da Zimbo e comanda a festa até a virada do ano. Andei pensando em nós dois Há uma semana Há uma semana, amor Deixe-se derrubar no distente Precisa de ser presidente Chego maior na... Um espetáculo com tudo preparado para que entres no ano novo com o pé direito Iola Smedo no especial fim de ano. Dia 31 de dezembro Às 22h30 O Ano Novo É Nacim É como o ar que eu ligo, baby Não deixe-se de mim Nós temos para o intervalo comentando a história exemplar daquele casal que está a celebrar 50 anos de casamento Ou seja, bodas de ouro É É obra E alguém deverá estar a perguntar Paxi e você? Não, eu já tenho 20 anos Está quase Vamos ao bloco de pessoas desaparecidas Sônia Fátima Seis anos de idade Está no lar há um ano Foi encontrada na via pública por agente da Polícia Nacional nas imediações do Morro dos Veados município de Belas Narciso Manuel Quatro anos de idade Está no lar há três meses Deu entrada no lar com a equipa técnica de ação social do município do Clambaquiás Francisco Paulo Sete anos de idade Está no lar há cinco dias Foi encontrada na via pública por agente da Polícia Nacional no bairro da Pedreira município de Cacoaco Iola Prudência Oito anos de idade Está no lar há um ano Deu entrada no lar com a equipa técnica do município do Clambaquiás Manuel Juvenil Nove anos de idade Está no lar há três dias Foi encontrada na via pública por entidades singulares nas imediações da Madeira município de Luanda Alzira Uens Nove anos de idade Está no lar há um mês Foi encontrada na via pública por entidades singulares nas imediações do Distrito Urbano 11 de Novembro município do Cazenga Paulo José Dez anos de idade Está no lar há cinco anos Foi encontrada na via pública por agente da Polícia Nacional nas imediações do Largo 1º de Maio município de Luanda Fábio da Costa 12 anos de idade Está no lar há cinco dias Foi encontrada na via pública por entidades singulares nas imediações da Vila Alice município de Luanda Messias João 12 anos de idade Está no lar há sete anos Foi encontrada na via pública por entidades singulares nas imediações do Calemba 2º de Maio Nelson Andrade 14 anos de idade Está no lar há dez anos Foi encontrada na via pública por entidade singular no município do Cazenga Em caso de reconhecer uma das crianças dirige-se em nossa instituição acompanhada de uma identificação pessoal de uma fotografia da criança O lar da infância Cusola está localizado no Distrito Urbano da Maianga bairro da Madeira rua João Paulo II proximamente até Cadiluanda e o Enem Marista Vou ligar pelo segredo terminal telefônico 938-369-126 São as crianças do Larco Zola que ficou o apelo para quem por acaso estiver a procurar um desses bebês uma dessas crianças e que portanto viu neste vídeo por favor pode contactar o número que apareceu aí também pode contactar a nossa produção ou ainda pode deslocar-se até o Larco Zola e lá vai encontrar os meninos que são cuidados pelos responsáveis do Larco Zola e nesta altura de festas é muito importante que cuidemos dos nossos filhos para evitar dissabores evitar neste período de festa é muito mas muito importante que possamos controlar as nossas crianças vamos fazer o nosso último intervalo e já regressamos para continuar com o programa Porta Voz de Todos os Angolanos a número 1 É hora de dar um upgrade na sua garagem na Daimic nós cuidamos de tudo o Retoma Daimic garante a melhor oferta para a sua viatura Venha já a Daimic e veja como é fácil trocar a sua viatura por um carro novo com a melhor avaliação do mercado Visite as nossas concessionárias ou aceda a daimic.com És uma mulher de mistério tratada com beleza És uma mulher de enigmas cheia de personalidade És uma mulher de elegância pintada com desejo Apresentamos Mona Lisa uma nova linha de loções e cremes hidratantes enriquecido com melhores ingredientes para 48 horas de hidratação para mulheres que são arte para mulheres que são beleza nova Mona Lisa venha descobrir a arte da beleza rosa de morcego e pé de marmota ovo de águia e dedo de gaivota batas de vespa e ganho de um hotel já 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 também eu chegarei ao céu Mãe ainda estás de volta dessa poção Tu podes vir ajudar-me Freia Ai Mãe já não preciso ajudar-te não sabes Red Bull dá-te asas No Porto do Lubito o Natal chega com brilho e encanto embarque nesta festa de luzes e celebração do coração de Angola para o mundo o Porto do Lubito deseja-lhe um Natal repleto de alegria e um 2024 cheio de prosperidade Porto do Lubito um porto aberto ao mundo Há 25 anos que a DSTV faz parte da tua família a participar nos melhores momentos a celebrar todas as conquistas e a construir memórias que ficam para sempre Chegou a minha vez de retribuir este ano o presente é meu A nossa família está a crescer e apresentamos o mais recente membro o novo pacote Família Mais com mais canais mais entretenimento e muitas emoções Boas Festas DSTV Querido Pai Natal este ano portei-me lindamente não sei se concordo mas aqueles óculos da Gucci que eu vi na montra da Okutala eram um presente de sonho As ópticas Okutala prepararam para este Natal uma coleção de óculos de sol imperdível Aprenda que qualquer membro da família vai querer ter Okutala veja a vida com bons olhos O meu trabalho com a família Os pilares da terra Não tenho interesse no trono primo Mas a igreja que o apoia tem A minissérie que conta os conflitos religiosos e disputas de poder Vamos criar um exército juntos e pegar Stephen de surpresa Se ele acha que está brigando com uma princesa mimada está muito errado 8 episódios que você não pôde perder Vamos saquear o castelo de Shire matar os homens e mostrar as mulheres do que verdadeiros soldados são capazes Uma história sobre o bem e o mal Eu acredito em política Francis Eu acredito na vontade de Deus A vontade da igreja vem depois da de Deus Os Pilares da Terra Às 22h30 Sou aqui Nego número 1 Candidatos presidenciais apelam à anulação das eleições daquele país Já sabe tudo isso e mais às 20h pontualmente no Jornal das Indes Espero por si Boa noite Até amanhã Boa noite Até amanhã Nós estamos juntos Estamos juntos Muito obrigado Olha, e continua a mandar mensagens e sugestões no Facebook e informação TV Zimbo e no número do telefone 928-55-1640 Mandar um forte abraço à Pússia Jaime filha do nosso colega Kizila de Kondo que está a fazer hoje 17 anos de idade e também para o senhor Filipe Moisés Francisco que hoje celebra 30 anos ela está em Cacoaco ele está em Cacoaco e também hoje um especial hoje também está a fazer aniversário à superintendente prisional Emília Antônio um abraço grande do tamanho da graça Anayara 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 filha do Xisto Benedito está a fazer aniversário Cezanito Olha, e quero aproveitar também mandar um abraço grande às famílias que assistem o programa Porta Voz de Todos os Angolans não largam e uma dessas famílias é a família Virgílio aí no Zango no Zango no Zango 4 mandar um abraço grande especialmente ao senhor Lourenço Virgílio e à sua esposa Julieta de Almeida que nesta altura estão a assistir o nosso programa e que naturalmente não perdem uma edição sequer o nosso muito obrigado a todos que nos assistem de Cabinda ao Cunhan e de Bengala ao Luau no Toma Sala ou seja fiquem bem